A CIDADE NO BRASIL 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 Atmosuju Mais ferm SS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós podemos pod clears Agora a CIDADE NO BRASIL O SINGTING Moroccano Oxente Não ia ser a primeira vez que ficávamos no primeiro lugar. Então isso já aconteceu? Já, sim. Não aqui, mas não. Claro. Então, boa sorte. Muito obrigada. O turnê está a passar. Voltemos daqui a pouco. Tchau, tchau.